Então, o Estado de Roraima hoje aponta como das fronteiras mais promissoras em relação à agricultura, principalmente agrícola. Nós temos hoje o nosso carro-chefe, que é o grãos, principalmente a soja. Nós temos a soja, que fechamos aí a safra de 2015 com 25 mil hectares de terra plantada. Nós temos também o milho, temos o algodão e temos o arroz. Nós trazemos também com isso, com um planejamento até 2019, para concluirmos com 250 mil hectares de terra plantada. Isso que acontece. Nós conseguimos a realização de nossas metas, nós vamos trazer consigo a avicultura, a bicicultura e a suimicultura, por exemplo. E também temos a parte de fruticultura. Essas frutas, como melancia, laranja, limão, nós abastecemos o mercado do Amazonas, principalmente com a banana do sul do estado. Uma outra atividade, que é a bicicultura, também nós abastecemos o estado do sul do Amazonas. Então, nós temos produtos e temos mercado. Então, a turma fala do tambaqui daqui, mas o tambaqui é de lá, não é daqui? É, eu garanto que o produto do tambaqui que nós comemos aqui no estado do Amazonas vem do estado de Roraima. Olha, interessante. E aí, também tem a questão da terra, num preço acessível, não é isso? Ok. E uma grande produtividade. Ok, como nós estamos aí ainda em promissão, com a prospecção de terra, então o valor da nossa terra em relação a outro estado, como Mato Grosso e Centro-Oeste, a nossa terra é bem mais em conta do que em outros estados. E como fica a questão de atingir os mercados? Você tem uma produção lá, como é que você faz o escoamento da produção? Então, a nossa soja hoje, ela é escoada via BR-204, via BR-204, até o porto de Itacoatiara. E de lá vai para a China, vai para a Rússia, é assim que acontece a nossa escovação, a nossa soja. Ah, entendi. É, ó, quem não sabe, o porto de Itacoatiara é aqui mesmo, no Rio Amazonas, né? Próxima cidade depois de Manaus, né? Exatamente. Nós estamos aí, já fechando. Se Deus quiser, um próximo passo que seria para a Venezuela. Sair por ali, para a Vila de Venezuela, que não atingir o carimbo muito mais rápido, porque retornar aqui por Itacoatiara. Legal. É, ó, aí é a questão de negociação, então. É, aí se vai nos agirar tanto na parte de Itacoatiara, de ensino, que no relacionamento de produção. Tá, jóia, então. Muito obrigado e agradeço a sua entrevista. E fica aí, pessoal. Quem quiser mais informação, só procurar a Secretaria de Agricultura. É, a Secretaria de Agricultura do Estado de Orargo ou a Secretaria de Planejamento também do Estado de Orargo. E o Estado de Orargo, a gente tem essa oportunidade de enviar. Muito obrigado.